Primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo Estamos aqui na casa da artista Mariazinha Fernandes A Mariazinha Fernandes é conhecida e reconhecida internacionalmente pelas suas pinturas naif, principalmente por pintar o casario de Santana de Parnaíba E hoje nós estamos aqui na casa dela para ver o que ela tem de novo aqui de obras de prêmios e o que mais ela tiver para contar para a gente Mariazinha, fala para a gente A última vez que nós viemos aqui foi em 2010 De lá para cá você recebeu novas premiações internacionais Eu recebi dois prêmios internacionais Um na Espanha e outro em Boston Com o naif Porque lá fora eles gostam muito do naif Por ser uma coisa mais regional, mais tradicional E também diferente Que mostra os costumes do lugar E eles já estão lá um pouco enjoados desse negócio de natureza morta Nem pensar Todo mundo pinta Então eles preferem isso mesmo, uma coisa diferente Vende até muito bem O Japão mesmo gosta muito, o pessoal do japonês Gosta dessas pinturas daqui E no Brasil tem bons pintores naif Eu conheço vários Como na América do Central Todos os lugares tem gente boa Mas eu acho que Eu gosto mais do naif E comecei assim Até partir para o naif Porque é uma pintura assim Solta, né? Você pinta aquilo que vem de dentro Assim Que você sente Que você lembra Recordações de infância De o que for, né? Brincadeiras de roda Festas de São João Aliás, é assim Esse é o seu processo de trabalho, né? Você não pinta a Parnaíba de hoje Você pinta a Santana de Parnaíba de De quando você era criança Exatamente Eu só gosto de pintar a Parnaíba antiga Porque ali, para mim Cada recanto é um encanto, né? E cada canto é uma recordação Então eu gosto mesmo de relembrar as coisas antigas E agora nem dá Ficou tudo diferente, né? Antigamente eu ia, pintava do natural na rua Muitos anos isso Agora não tem mais condições Porque tem muito carro estacionado Ônibus de excursão Então você não tem nem como Pegar uma perspectiva direita, entendeu? Mas como eu conheço bem, né? Para mim não é problema Então eu já sei Já sei as cores Já sei Que lado que o sol bate Quando que fica mais claro Outro fica mais escuro Então para mim Eu pinto numa boa, né? Mas eu gosto assim Sempre com figuras Esse, por exemplo Eu pus a Parnaíba antiga, né? Depois que Num domingo de missa Depois da missa Uma conversa de compadres Na rua Isso na minha cabeça Cada um interpreta como quer Que rua é aqui Nesse quadro aqui? Ali em frente É a esquina do Sobradão Ali em frente é a igreja Ah, tá É ali em frente Então Aí Aquele outro que eu tenho ali Dizem que é da Marquesa de Santos Eles contam A gente não sabe Se é verdade Ou se é mentira Se é folclore Dizem que Quando o Dom Pedro Passou por aqui Que eu também nem sei Quando que foi isso Ele pousou nesse Sobradão Com a Marquesa de Santos Até eu brinco Eu falo assim Bom, ela deve ter deixado a roupa aqui embaixo Porque para subir aquela escada Com aquele balaio Não tinha condições Uns maçaios desse tamanho Não sei Falam isso Até aí Não sei se é verdade Mas Contam Contam Vamos ver E a gente vai passando para frente também Se for verdade ou mentira Não é minha nem de ninguém Ele veio do nada E fala para a gente Você Você estava pensando em novos projetos Em novos quadros O que está passando aí pela sua cabeça? Então Eu pretendo Até eu tinha pensado em fazer isso Na gestão do Silvinho Na gestão passada Aí passou Eu fiquei mal Tudo Não deu para me concretizar Estou pensando ainda Não sei Eu fazia uma série de naifes Contando todas as histórias de Parnaíba Todo o folclore Porque tudo isso eu lembro Enquanto a gente tem memória A gente tem que aproveitar Aliás Você estava falando da festa do divino Que já não acontece mais Há muitos anos Já é uma memória esquecida Era tão bonita a festa A última que teve Quem foi eu e o Rui Que fomos o rei e a rainha Então E que ano foi isso não? Foi Faz mais de dez anos É Depois não teve mais Então o que eles faziam Eles iam buscar os festeiros O rei e a rainha Na casa E vinha Aí depois Aquele capitão do mastro Que tinha Que era o que levava Aquele mastro enorme Pesado Na hora levantava Punha a bandeira do divino Em frente à igreja E a banda Tocando Sabe? As roupas assim Que seriam vermelho e branca Depois sim O que era festeiro Vamos dizer assim Comprava os pãezinhos Punha na missa Olha lá Que balaia enorme Cheio de pãozinho O padre benzia E distribuía para o povo Entendeu? Era muito bonito a festa Muito Mas eu não sei Acabou assim Do nada Várias festas E outras festas Você se lembra Que você está pensando Em colocar nesse projeto? Ah, eu Olha As festas religiosas Todas tinham, né Tinha de São Sebastião Tinha de São Benedito De São De Santana Sempre tem ainda Tem a Semana Santa, né E Que tinha o baile muito Que era tão bom O baile de sábado De Aleluia Nossa Era uma delícia Não tem mais Também Acabou, né O clube também Não é mais o mesmo Porque Sei lá Tudo muda nesse mundo Não Tudo acaba A festa do Suru A festa do Suru Eu já andei pintando Mas de Santo Antônio, né É isso? É de Santo Antônio Então era assim Era um piquenique Então Primeiro que saia da igreja Eu terminava a missa O padre era na frente E eu festeiro Com a bandeira Que eles têm de Santo Antônio Eles iam a cavalo Ainda alguém vai A cavalo E o povo atrás Tudo com os lanches Quando chegava lá Na Capela do Suru Tinha uma outra missa Aí tinha o piquenique Vamos chamar Todo mundo ia almoçar Aquela coisa toda E ficava o dia inteiro Passava Tinha a quermesse Lá, né E voltava à tarde Às cinco horas Mais ou menos Eu me lembro De uma vez Que vinha todo mundo Voltando A banda atrás Tocando aquele Queremos Deus E o povo cantando Era muito singelo A festa de São Benedito Ali no Cururucuara Que tem um encontro De processões Você chegou a acompanhar Ou a pensar em pintar? Isso eu vou As coisas todas É muita pintura Você sabe O que eu estava pensando 50 quadros Nossa Nem posso pintar Muito grande não Porque é complicado Precisa Então A festa A mesma aqui A Semana Santa Era diferente A procissão Tinha a primeira Procissão do encontro Vinha uma De lá da igreja Como é que era? Eu sei que eles Encontravam ali embaixo Em frente à padaria Aurora A outra vinha Não sei de onde Se encontravam Juntavam as duas E iam para a igreja Isso tudo cedo De manhã Bem cedinho Eu não fazia isso não Porque eu ficava No sábado Aleluia Tinha o baile Eu falei Eu não ia perder um baile Para levantar de madrugada Para ir em procissão Eu não ia Eu só assistia da janela O encontro lá E depois subiu Entendeu? Eu sempre gostei muito De baile e de dançar Eu gosto Agora já Estou mais velha Estou velha Não é mais velha Então Mas sempre gostei muito Então eu tinha Do encontro As festas mesmo Eram tão interessantes Que era assim Era tudo muito simples Então nas festas Da padroeira Por exemplo Tinham três barracas Era a barraca De Pirapora A de Parnaíba E de Barueri E quem dava roupa Para as moças Trabalharem na barraca Era o festeiro E era uma surpresa Ninguém sabia Como seriam as roupas Então elas se esmeralvam Para ficar bem bonita Aquela coisa toda Geralmente Depois tinha A quermesse Tinha Como é que chama Leilão Era o seu Concalegari Ele já faleceu Uma família Muito antiga daqui Ele que fazia o leilão Era muito interessante Ele era muito alegre Sabe? Era formidável Vinha o leilão Vinha o fute Que muita gente Não sabe o que é isso Eu passei em volta Do jardim Mas era assim Os moços Andavam de fute Os moços Circulavam de um lado E as moças Ao contrário E dali saiam namoros Entendeu? Então quando você Estava assim Flertando com alguém A gente ficava na ponta E eles também na ponta Que era pra quando passasse Perto A gente dava um pulãozinho Começava Aquelas coisas De antigamente Mas era muito gostoso Nossa senhora Do fute Indo pro facebook Porque eu sei Que você é internauta Você conversa Com as pessoas A gente te vê lá Às vezes você posta Algum quadro Fala pra gente Dessa mudança Você que acompanha Registra O passado Que tá na sua memória Eu tô fanática Por facebook Nossa senhora Eu gosto Eu adoro mesmo Porque eu gosto muito Ele me comunicar De conversar Sabe? Eu gosto E a gente arruma Muitos amigos Descobre muita gente Que você faz tempo Que você não acha Você pensa que sumiu Do mapa Mas acaba achando Então e do fute Tinha o Ah também tinha O Como é que fala Aquele namoro Que a gente falava Que mandava bilhetinho Correio Correio elegante O correio elegante Era elegante mesmo Os moços Mandavam aqueles bilhetinhos Até tinha uma árvore No jardim É Tinha o alto-falante Ah isso Tinha o serviço Do alto-falante Que se oferecia A música Alguém oferece Para alguém Alguém oferece Para uma menina De saia azul E blusa branca Do lado Do pipoquê E você queria saber Quem que estava Com aquela roupa Para saber Quem será Sabe E tinha um pé De magnólia No jardim Aquela flor branca Que estava Uma pétala grande Sabe Os moços escreviam O que O Cláudio Cruz Se pintou todo Não tem problema O Cláudio Cruz É assim gente O Cláudio Cruz Está me mostrando aqui Que ela acabou De pintar a camisa Ali na aquarela Na paleta Da Mariazinha Fernandes Está uma graça Depois a gente vai Postar uma foto Porque merece Está todo pintadinho Sabonete Para lavar Então eu falei No Correio Elegante Foi Então Eles escreviam Para as moças Na pétala da flor Assim Porque ficava Marcado Sabe Porque era um Correio Elegante Mesmo Depois com o tempo Ficou deselegante Porque escreviam Tanta bobagem Muito depois Mandavam Bobagem Assim Sabe Por isso Que também Vai acabando Qual seria O seu primeiro Quadro a pintar Nessa nova série De tradições Pardaibanas Você tem Em mente Não Quero começar Por isso Olha Eu até tenho Ali Vou mostrar Para você Um carnaval Que falei Que tinha Não está pronto Mas dá para ver Eu comecei Pelo carnaval Vou fazer mais Porque tem mais Coisas Para mostrar Sobre o carnaval Outras coisas Ou depois Tem a festa Do cururuquara Você tem algum Quadro Do samba de bumbo Do grupo Três de maio Vendi Eu tinha Eu participei De um salão E qual foi Nem lembro Faz tempo E pus esse quadro Acho que foi No mapa cultural Paulista Isso mesmo E eu vendi O de samba de bumbo Ficou bonito Aliás Você vive disso Você produz Quantas telas Por mês Você tem uma Produtividade Interessante Agora eu andei Meio doente Porque eu pinto Mais devagar Um pouquinho Mas eu pinto Até rápido Viu Eu pinto o dia inteiro Por mesa Quanto por mês É difícil Mais Pinto mais Sim Uns cinco quadros Eu pinto E depois Eu Como é que se diz Eu estou assim Numa fase De meio De transição Sabe quando você Acha que você tem Que melhorar mais E mudar alguma coisa Eu estou assim E não sei Agora Ancafifei Com o Naife Que não tem jeito Além disso Casario Isso eu tenho Que pintar sempre Contando a história Com os casarios E com o Naife Entendi E assim Você tem um trabalho Também como Como restauradora E como professora De arte Você quer comentar Um pouquinho Como restauradora Eu restaurei Em 97 A restauração Toda do altar Da igreja De Parnaíba Aquela aplicação De folha de ouro Aquele fumabre Que chama Aquele imitação De mármore Aquela coisa toda Em 97 Mas Como a poluição Do rio É muito forte Estragou Descureceu Tudo De novo Entendeu Não tem como Conservar É difícil E restaurei Também Uma imagem De Santo Antônio Que Ela tinha sido Ela pertencia A Capela do Suru Depois Foi Sumiu Acharam No Renato Magalhães Gouveia Aquele Antiquário Aí voltou Para cá Estava sem a mão As coisas todas Ah é Os meninos Jesus Tinha caído Do braço deles Sei que estava Uma coisa É um ó E eu arrumei Mas foi difícil Também de arrumar Sabe por quê? Você tem que achar Um barro Que seja bem parecido Com o que foi feito Senão não gruda Entendeu? E dá diferença É Oi? Dá diferença de tom? Diferença de tom? Não O tom até que não dá Dá no grude mesmo Sabe? Na liga E ficou bom também Mas eu nem sei Do que foi parar Isso aí Não sei E fala pra gente Assim Às vezes você fala Assim Eu estou velha Você acompanha A vida da Tomi Otaque Que está com 100 anos É uma grande pintora Isso que eu penso Eu acho que Quanto mais velho Melhor para pintar É que é uma coisa Que eu Eu gosto E me preocupo Muito em melhorar Entendeu? Eu acho que A gente ainda não é tudo Tem muita gente boa Muita experiência A gente tem que procurar Cada vez melhorar mais Porque a maioria das pessoas Pintam um quadrinho lá Eu acho que não é assim Pintura não é isso É muito complicado Entre os seus alunos Você já chegou a ver Algum potencial Alguém que se destacasse? Olha Eu tive um aluno ótimo O Roberto O Rogério Assunção Mas ele parou Ele pinta assim De vez em quando Mas ele é muito bom Muito bom Sabe? Ele tem o dom, né? Ele já desenha Ele consegue fazer Umas galininhas Tão bonitinhas Porque é difícil Fazer galinha Sabe? É difícil E o resto assim Então é difícil Engana um pouco O problema é que Todo mundo quer pintar Por pintar, né? Eu tinha um amigo pintor O Giovanni Ópido Um grande artista Ele disse assim Para mim uma vez Essas mulheradas Pensam que pintar É pintar Não é pintar É pintar, entendeu? Tem que saber Passar O que você está sentindo, né? Então é diferente O clima Por exemplo O clima da cidade Aliás Deixa eu te perguntar O Murilo Satoledo Que é escultor Ele tem ali O monumento Os bandeirantes Na entrada da cidade Tem a estátua Da Suzana Dias Lá perto da igreja Também Qual é a sua visão Que você tem Do trabalho dele? Ele passa Essa emoção Ele tem essa Especividade Que você estava comentando agora? Eu acho o Murilo grande É ótimo A única coisa Que eu falei para ele Que eu não concordo muito Que ele não pôs chapéu Nos bandeirantes Eu falei Você não devia ter poço Porque é característica Aquele chapéu Ele falou Não Quis deixar diferente Ele quis deixar do jeito dele Mas ele é ótimo Nossa Senhora Murilo Eu sei Quando ele começou A fazer escultura Ele foi desenvolvendo Desenvolvendo Olha Parabéns para ele Eu acho ele Um grande artista Um grande artista Sinceramente Eu acho Eu também gosto De escultura Mas eu não faço Porque Não dá tempo Ou você faz Uma coisa ou outra Por exemplo Eu estudei piano Mas não toco nada mais Ou você toca piano Ou você pinta Porque o piano É uma coisa também Que absorve muito tempo Você tem que estudar O dia inteiro Não dá E você é bem focada No centro histórico Você acha que com esse novo projeto Você vai estar focando Outros bairros? Os bairros? Com certeza Porque os bairros Não conhecem A história de Parnaíba Não conhecem E poderia até pensar nisso De mostrar nos bairros As tradições que tínhamos Porque eles não sabem E não procuram mostrar também As pessoas ficam alienadas E ninguém conta Ninguém conta Ninguém conta E quem poderia contar também É uma mosca morta Acho que quando a Mariazinha For pintar A gente tem que ver aqui Para ela narrar para a gente Que história está por trás De cada imagem Que ela vai desenvolver Eu faço isso Com prazer Então Aqui tem muita coisa bonita Para a gente pintar Assim Em matéria de folclore Então Isso que é bom no naif Porque você pinta O folclore Não precisa de muita regra Muita técnica Entendeu? E você se solta mais Porque por exemplo Casario entra muita técnica Você não pode errar Na perspectiva Pode até errar um pouquinho Para dar uma certa Diferença Mas não Errar não Errar de propósito Vamos dizer assim Mas não pode tirar o equilíbrio Aquelas coisas E o naif não Agora A pintura ingênua A pintura que eles falam Naif Que não é Que é a primitiva Ela é completamente diferente Não tem profundidade Não tem nada Primeiro Eu de Deus Um exemplo Não posso nem falar Porque não é do meu gosto Mas Ele é primitivista Ele é Porque é o seguinte A pintura primitiva Você só usa As cores primárias E o preto e o branco A pintura é bem plana Não tem nuances Assim Não tem sombra Não tem nada É lisa Chapada Pinto o que quer também Tem gente que faz o céu Embaixo e a terra Em cima Eu já vi isso Carinhas enormes Seres humanos Nossa senhora É uma pintura suja Porque a pessoa Não tem noção De mistura Então ela não sabe Misturar os tons E fica aquela Coisa suja Não é bonita Tem primitivos bons Principalmente no norte E nordeste Porque as cores Não estão ainda Estão puros Estão puros ainda Não pense em copiar De ninguém Eu acho que é isso Não sei Você pinta quantos anos? Profissionalmente Eu pinto há uns Vinte e cinco Vinte e sete anos E amadoramente? Ah Isso aí Antes eu já pintava Mas não tinha muito tempo Mas nunca deixei de pintar não Agora eles perguntaram Como é que eles me perguntam Quando que eu comecei a estudar Eu falei Olha Eu nem estudei Eu sou autodidata Porque com quatro anos Eu já desenhava sozinha Assim Pequenininha Aquilo já veio Sabe Uma coisa que vem de dentro Não adianta É como tem criança Que dança pra chuchu Um balê Tem uns que tocam Pra chuchu Já vem com a pessoa Eu acho É lógico que Se você quiser aprender Você aprende É aperfeiçoar É aperfeiçoar Mas não é como Você já trazer o dom É diferente Por isso que eu falei Do Rogério Olha que eu tive aluno Nossa Perdi a conta Ainda tem hoje Né alunos? Tenho 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 Bastante alunos Eu dou aula ainda Você dá aula Na esquina Do Poial É Poial? Não Não é lá Eu dou Onde é A casa do artesão Né? Toda quinta-feira Eu dou aula lá E Então eu Só uma vez por semana Porque quando eu Entrei na prefeitura Ficou esquematizado assim Então ficou Entendeu? E É isso Também não ganho Aquelas coisas Tá ótimo Mas é Sabe Que é meio triste Sabe Pra gente Que conheceu Você ia na rua Assim Aqui é a casa Da fulana Da ciclana Do Beltrano Sabe assim Era o nome Das pessoas E você ia Saia na rua Você só encontrava Parnaibano Né? Era compadre Conversando com comadre Era assim Era muito gostoso Depois Na sexta-feira santa Por exemplo Era uma época Que todo mundo Que era parnaibano Que saia Foi pra São Paulo Vinha pra passar Semana Santa Entendeu? Então eu tinha Processão Bonita que era Tinha o canto Da Verônica Em latim Bonito também Depois mudaram Precisaram de passar Português Coroso Eu acho Perdeu aquele Tipique Sabe Porque tudo tem Que ter um pouco De mistério Né? Se você não entende O que ela tá cantando Mas tá vendo Que tá bonito Né? Eu penso assim Passou pro português Com uma letra Meio sem califazia Né? Então Aquela coisa Não combinou Sabe Eu não gostei Não sei Acho que nem tem Mais agora Não tem Acho que nem mais Processão Não sei Eu acho que não Porque eu sou católica Assim Eu vou na igreja Quando eu estou Com vontade E vou sozinha Quando não tem ninguém Você entendeu Esse negócio De ir lá Participar de coisa Não é comigo Não Eu não gosto Logo logo Vem aí a festa Da padroeira De Santana De Parnaíba Tá perto Vem Tá em julho Agora em julho Vamos ver como Que vai ser Não Sei lá Faz tanto tempo Que fazem uma festa Bonita Antigamente Tinha um festeiro Quando eu te falei Que ele dava a roupa Para as meninas Na barraca Era tudo O festeiro Que dava E depois Cada uma Enfeitava a barraca Do seu modo Era tão bonito Eram tão bonitas As festas Era uma diferença Não dá Era um tempo Que não volta mais Ai Eu acho que foi Até 1960 Por aí Por aí Depois não teve Mais festa bonita Não Então assim As pessoas Vão modificando E os que vem vindo Não conhecem Não conheceram Essa coisa mais lírica Mais romântica A gente Era diferente Então eles vão ficando Mais urbanos A juventude É mais urbana Hoje em dia Já pensou você Em 1960 Sem computador Você não ia ficar triste? Ah, ia O computador Para mim é tudo Está ótimo Obrigada, Marisa Não, não Não dei O primeiro torneio Do aniversário Da cidade E o assunto É empreendedorismo